Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu não sabia que a Mariana era chinesa! Pelo amor de Deus, gente, esse não é meu filho! Parece que eu busquei a criança errada, preciso trocar ela. Você falou que buscou a criança errada? Porra, como é que você saiu de espaço infantil com filho errado? Qual é o seu nome, calhotô? Olha o português, ele é... Essa vadia tá oficialmente aposentada. Agora eu sou uma espiranha. Olha o tamanho daquela bunda, amigo. Uma bunda dessa tem que pagar IPTU. Você deu um amendoim pra ele? Ele é alérgico pra amendoim. Eu já te falei um milhão de vezes. Você tá me falando de tradutor? Você é traficante. Tá reclamando de ser chamado de tradutor? A gente podia conversar um pouco. O que você quer conversar? Amor, jogamos um jogo tão maluco em que a gente fingiu que tava vivendo com uma família de coreanos. Foi tão engraçado. Puta cara, né? O jogo é foda, cara.